Nós vamos aprender agora como fazer o registro de uma imagem, ou seja, como fazer o georreferenciamento de uma imagem. As imagens que são baixadas do site, no nosso caso, por exemplo, nós baixamos as imagens do INPE, elas possuem uma distorção de localização. Então, o georreferenciamento, ou o que a gente também chama, como eu já disse, registro de uma imagem, ela faz a associação das coordenadas da imagem, na imagem que a gente baixou, as coordenadas geográficas reais, dados num determinado do sistema. No nosso caso, o sistema de projeção utilizado é o UTM, e é o que a gente vai utilizar. Então, como que nós fazemos isso? Nós vamos registrar, então, nós vamos associar a imagem que a gente já importou, já está aqui, a um sistema de coordenadas, né, real. Então, a gente vai vir aqui, em arquivo, registro. Então, é aberto aqui pra gente essa janela, registro da imagem, ele já nos mostra aqui a possibilidade de três formas de aquisição, tá? A gente vai utilizar aqui o teclado, mas é possível também utilizar a tela, quando a gente já possui uma imagem já georreferenciada, né, do mesmo local, a gente pode usar essa imagem como referência, mas nós vamos utilizar o teclado, porque nós vamos oferecer a coordenada real via teclado, e onde nós vamos pegar essa informação real. Nós vamos utilizar, então, o Google, que será a nossa coordenada de referência para o sistema aqui de registro da imagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui na seleção de dados de ajuste, a gente clica aqui embaixo, em imagem, a gente vai lá naquele diretório onde estão essas nossas imagens, lembra? As imagens SPG, né, que a gente cortou, não empima. Então, elas estão aqui, as minhas estão aqui, seleciono a pasta, ela já abre aqui, né, banda 4, 5 e 6, a chamada recorte. Então, a gente vai selecionar, clicar, clicando em cima de cada uma delas, elas já ficam marcadinhas, não precisa apertar a tecla ALT, nem CONTR, nada disso, só clicar nelas e selecionar. Elas estão aqui, banda 4, 5 e 6, a gente vai já atribuir um filtro de cor, né, vamos colocar 6, a banda 6, o vermelho, a banda 5, o verde, a banda 4, o azul, a gente clica em contraste, executa e aqui está na nossa tela auxiliar a imagem, né, que a gente vai, então, georreferenciar, ok? Então, a gente pode fechar aqui, fechar aqui, vamos ficar aqui com a nossa tela auxiliar. E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que encontrar pontos em comum, pontos que são, né, facilmente identificáveis, né, encontrar nessa, seja ele, então, se eu estiver utilizando uma carta, se eu estiver utilizando uma outra imagem, né, então, eu tenho que encontrar pontos em comum dessa imagem que eu vou georreferenciar, com a minha imagem referência, no caso, a gente vai utilizar aqui o Google, né, vou até desmarcar aqui essas informações. Bom, eu preciso oferecer essas informações num determinado sistema de referência, né, já que eu vou digitar, aqui, tá, eu vou manter aqui em coordenadas planas, né, aqui também já está em coordenadas planas, então, é, a imagem está selecionada, agora eu vou, então, definir quais são esses pontos em comum, chamados de pontos de controle, tá, então, eu encontro pontos comuns na minha carta, conta, é, na minha, desculpa, na minha imagem, e enquanto pontos, né, desses pontos eu vou encontrar aqui na minha referência. Quanto mais pontos a gente encontrar, melhor, porque o programa, ele constrói uma equação pra ajustar esses pontos. pontos, então, eu utilizo aí, vamos começar a dar o nome pra esse ponto, vamos chamar de P1, a gente cria esse ponto, ele diz que temos que digitar coordenadas de referência, então, a gente vai agora utilizar esses campos aqui, que aqui estão, que pode ser graus minutos e segundos, aqui, os graus decimais e planos, eu vou colocar aqui o sistema de coordenadas graus minutos e segundos, só pra vocês verem a configuração de graus minutos e segundos, como que deve ser colocado aqui, no, na tela de registros, então, a gente vai escolher um ponto em comum, aqui, o nosso primeiro ponto, que nós vamos escolher, vai ser aqui esse, na ponte de Valdo Suroagi, esse ponto aqui, eu já coloquei um marcador, vou colocar aqui nas propriedades pra pegar a informação de latitude, latitude e longitude, agora nós temos que prestar atenção no formato, né, observem que aqui na latitude tem um espaço na frente, vou tirar todos os espaços, escrever um S, pode ser maiúsculo ou minúsculo, dá um espaço e retirar esses símbolos de graus, segundos, minuto e os segundos e o Szinho do final também, então, eu tenho a localização do hemisfério, que é o S, depois eu tenho o grau, o minuto e os segundos, todos separados com o espaçamento, então, a mesma coisa aqui, tem um O, dou um espaço pro grau, retiro o símbolo de grau, tem um espaçamento entre as informações de grau pra minuto, retiro o símbolo do minuto, dou um espaçamento entre minutos e segundos, retiro os segundos e o Ozinho do final, então, essa é a informação que, do jeito que a gente tem que entrar com a informação. Vamos aplicar, a gente observa que ele cai, né, bem longe do ponto escolhido, mostrando pra gente que realmente o georreferenciamento que ele já vem precisa ser consertado, então, né, eu dou um zoom pra poder localizar o ponto aonde ele caiu e aonde ele deveria cair, que é aqui, né, na ponte, com a operação, né, no modo mover, seleciono o ponto, no formato verde, no formato verde, eu arrasto esse ponto pro local onde ele deveria estar, posso até dar um zoom maior pra poder colocar exatamente no lugar certo, só prestando atenção, pra que eu consiga mover, eu tenho que estar com todos todos os ícones desabilitados, né, se eu tô com o zoom habilitado, ele fica nesse, nessa corzinha mais sombreada, né, ó, pra eu poder movimentá-lo, eu tenho que liberar, e aí eu consigo fazer esse movimento. Bom, ponto 1 inserido, nós vamos continuar, agora vamos inserir um ponto 2, criamos, né, ele pede pra digitar a coordenada, nós vamos lá no Google, vamos agora escolher um outro ponto de fácil reconhecimento, tanto na imagem como aqui no Google, que é chamado de imagem referência, eu vou escolher aqui, essa confluência aqui desse canal, menor com o canal maior, aqui esse ponto que eu já coloquei aqui com o número 2, ponto 2, semelhante ao que fizemos anteriormente, vamos copiar a altitude, a altitude, né, formatar aqui, ó, os dados, lembrando, né, um nó com espaço, grau, retiro, símbolo do espaçamento, a mesma coisa aqui, um S, um único espaço, retiro, retiro e retiro. Então, pra gente visualizar aqui na tela auxiliar, vamos aplicar e observar aonde essa informação desenhada, aonde ela caiu, já caiu bem mais próxima, né, do que o outro, mas a gente ainda faz um ajustezinho, ótimo. Vamos, então, agora para o ponto 3, criar. Aqui o ponto 3, eu já fiz uma pré-escolha. Foi aqui numa estrada próxima ao aeroporto, aqui nós temos o aeroporto de Maceió, eu escolhi essa confluência de estrada, vamos ver se conseguimos enxergar isso na imagem auxiliar. O aeroporto de Maceió, tá por aqui. Aqui está o aeroporto, como a gente tem algumas nuvens aqui nessa... Sobre o aeroporto, então aqui a gente tem essa feição aqui, e essa aqui é a confluência, então a gente consegue enxergar, é possível a gente utilizar. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Então, vamos utilizar, então, essa informação de latitude e longitude, fazendo as devidas correções. Sobre o zoom, um espaço somente. Então, a tela auxiliar a gente aplica e observa aonde esse ponto caiu. Já bem próximo ao local, eu diria que já está exatamente... No ponto que se deve. Então, assim a gente segue escolhendo pontos, quanto mais pontos, melhor vai ser o processo. Aqui eu já fiz mais um ponto, o quarto ponto, bem na lagoa do roteiro. Preciso lembrar vocês que a gente precisa salvar esses pontos, ele vai dizer que o número de pontos de controle selecionados foi insuficiente. Não tem problema, a gente vai salvando um a um, para que a gente não perca, então, essa informação. Agora, eu tenho dez pontos escolhidos. Como eu disse para vocês, quanto mais, melhor os pontos. Aqui eu vou só dar um visual geral. Então, da distribuição desses pontos, é importante que escolhamos pontos que não estejam todos em um mesmo local, então, que eles possam estar bem distribuídos. Então, só reprisando, a gente escolheu um na ponte, de Valdo Suruagi. E aí, um outro, nessa confluência de canais, outro já próximo do aeroporto de Maceió, uma confluência de estradas. Na pontinha da lagoa do roteiro, esses foram os pontos, cada um escolhidos, nessa ponte aqui em Pilar, as pontes são pontos bem interessantes para a gente escolher. Vocês percebam que quando o rio não é tão largo, a gente escolhe o centro da ponte para ser o nosso ponto.